Tayluncidez.com.net Bora meu parceiro Jefim cantou Pisada de moleque Sei que sou louco por ela Ela não sai da minha cabeça Mas que morena tão bela Eu não esqueço do sorriso dela Quando eu te vi na janela Daí eu percebi que era você A dona do meu coração É verdade que você vai ser o amor da minha vida É verdade que eu sonho com você todos os dias É verdade que você vai ser o amor da minha vida Tá escrito nas estrelas E você vai ser minha Ô musicão Meu parceiro Jefim cantou Pisada de moleque Tamo junto Chama Tá assim ó Sei que sou louco por ela Ela não sai da minha cabeça Mas que morena tão bela Eu não esqueço do sorriso dela Quando eu te vi na janela Daí eu percebi que era você A dona do meu coração É verdade que você vai ser o amor da minha vida É verdade que eu sonho com você todos os dias É verdade que você vai ser o amor da minha vida Tá escrito nas estrelas Que você vai ser minha Bora meu parceiro MC Mac Tamo junto cachorro Alô milimora Tamo junto